E aí E aí Passa aqui ó Aqui, Sabiá Tem que passar a opção, Sabiá Aqui, Sabiá Esse lado Sabiá, pode vir Direito Tem que passar Tem que passar Tem que passar Boa garoto E aí ficou Reina tá com dois Não vai muito, Jair Vem, Wilson Vem, Wilson Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Polícia É Nen Putz Polícia Renato! Você vai dar o nome aqui! Nossa! Vai Renato! Polici! Bota o fogo, Polici! Isso! Aê! Bota o fogo! Bota o fogo! Olha a maneira! Isso aí! Vem! 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 Bota o fogo! Vai! Vai! Vem! 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 Fala! Vai! Pelo que eu tô ali! Vai! Já entra! Entra! Eu vou fazer! Putz! Bota o fogo aqui! Nosso mundo vai pegar o gol dele! Não! É perdido! Uh! De novo! Tira! Cante! De novo! Vai cruzar toda hora! Vai! Vai! Poo! Vai! Poo! Opa! Falou! Opa! 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 É isso! Fica bem na borracha aqui E aí, já aí Opa! Opa! É você, Newton! Vem cá, Newton! Vem cá, Newton! É fré! Dá bola! Vai na bola! Vai na bola! Vai na bola! Aí, agora! Vai na bola! Vai na bola! Ei! Opa! É isso aí! Tem que cair de carro! Era gol! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Vai na bola! Vai na bola! Vai na bola! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Samuca, Jair. Samuca. Hum, tá bom. Olha ele vai desligar o ataque, olha ele vai bater, olha lá, gulaço. Não, Samuca, cortei errado, Samuca. Vai embora, vai embora, não para não. Fecha o meio Gabriel, fecha o meio Gabriel. Isso, fecha o meio aí, aí. Olha a bola, olha a bola. Olha aí, Paulinho ali tá. Maurinho, ele consegue controlar a bola, né? Sim, sim. Carentinho o jogo. Olha que vem enquadrada para ele. Nessa idade tem um jogador assim. Não, não, não. Ele joga certinho. Ele sabe jogar. Ele de vez em quando desencapa o fio dele, não quer inventar você. Aí, aí, aí. Vamos, velho. Passa, pô. Olha lá. Shhh. Meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, vamos. Vamos, você. Valeu? Você já está, lowm, não? Não, olha o 쇼, não. Aí. Não. Não, não, não. Vai pra essa munca fazer a... Essa munca fazer a... São linho, são linho. Vai pra ele ficar aí? Vai pra ele ficar. Não. É, não. Deixa a bola sair. Viu? Deixa a bola sair, você então. Ah, que salmo Vamos, Edson Vamos, Edson Ganhou, ganhou Ganhou, ganhou É pra ganhar Ele no novo, ele no novo Ganhou Ganhou Aí, aí, aí É o que eu tenho que fazer é o paridão Vem, vem, vem subindo, vem subindo Ó, que virado, é de jogo Ó, doido, só não pode passar Aí, garoto Vai, emposta, emposta Vem, emposta Vem, vem, emposta Vem, vem, emposta Vem, vem, emposta Vem, Edson, vem buscar o jogo, Edson Sérgio, vai pra frente, Sérgio Vai pra frente Vai pra frente, Sérgio, vai pra frente Abre o aqui, ó, direita Vai, em primeira, pô Tá puxando, Maurício Boa, Edson, boa Valeu, Maurinho Valeu, Maurinho Olha a linda, olha a linda Eu sabia que esse garoto ia ser foda Vem, vem Três anos Volta Toca, toca Tá linda Pô, no chão, vem com ela ali, pô Pô, no chão, vem com ela Rapo, rapo Opa Vamos, professor Tava, viu Tá louco, é Tá lateral lá embaixo Não, mas não tava Basta mais um com ele aqui, pô Dá pra ir no gol Dá pra ir no gol Vai, gente 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 Sai, Lilico Sai da área, pô E jogou bem, cara Vem, Gabriel Sobe Vem Vem Aí, aí Ganhou Ganhou Namorou Ficou Aí, ó Vai, bateu 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 Aí, Edson Certinho, Edson Aqui nele Fica nele aqui, Edson Ó Fica nesse aqui, Edson Aí, ó Português Sai daí, português Sai daí, a zaga Sai daí, a zaga Sai daí, português Ronaldo Vamos de entrar, Ronaldo Ronaldo Vem pra frente aqui, Ronaldo Fez agora, agora ele faz Ufa Ah É, tu ajuda Valeu Wilson, boa Wilson! A área cruzou e... Golo de boca? Golo de boca? Nossa! Passou muito próximo. Aí a bola sobrou com o Nilson. Será que o Nilson vai levar essa? Não, perdeu. Vamos lá. Não é um segundo D0, nem que safe de cima. Vai entrar lá dentro... Vai entrar lá dentro, olha. Vai entrar lá dentro, olha. Foi na área, foi na área. A cabeça do marcão. Marcão, encabeça o Marcão Ele não vai lá Ele não vai lá Ele não vai lá Açaca, açaca É isso Vai Paulo, pro centro Vai pro centro Não fecha lá Paulo Aí não adianta Paulo Boa, boa Dito Boa, boa 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 Cheguei, cheguei Cheguei É isso É isso É isso É isso É isso É isso Boa Vamos lá Vai Boa Boa Aê, 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 valeu, valeu, valeu! Mané, mané, mané! Ui, ai, ai, mané! Balão, balão, de balão, cruzou! É, mano, calma! Vai, mano, calma, calma! Tô com a anotação. Vai embora, vai embora, vai embora! Vai embora, vai embora! Bolo, gritinho! É! 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 Vai, Zé! Vai! Vai! É! Vai! Vai! Valeu! Valeu, Zé! Valeu, Zé! Valeu! O cara tava bravo comigo, que você pula, meu! Aí, Mané, faz! Vai embora, tem dois. Vai embora, solta lá no meio. Hum, tavares. Pegue, pegue, pegue. É isso aí. Tá bom, Mané? Tá bom. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vai embora, Paulo. É isso aí, mano. Vai embora, Paulo. Não, não, não. Era de time, Jami. Vai embora. Ganhou, ganhou. Ganhou, garoto. Não, tá pedido. Não, tá pedido. Você não faz falta. Vai arrasado hoje. Não vai viajar. Vai, Janinho. Vai, Janinho. Vai. Vai. Vai, Janinho. Solta Kiko o cara! Demora demais, Kiko. É o seu, 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 é o seu Tá bom, tá bom, mano Caraca, o goleiro Tranquilo, tranquilo Tem que esclastar ali, a dica chegou Corta a bola, corta a bola É o segundo tempo do nosso time Esse cara vai ter que aumentar Eu não vou contra-de-me Isso, volta lá É pra cruzar, se a multa tava ali Aí, já tá no segundo Foi no gol, foi no gol, Maurício De novo, Zé, de novo Tá machucado Não importa não, Paulo Não importa não Dá até pra... Ali, damos uma poupada em palco Vai custar O seu bem, o seu bem Vai, Samuca, vira e bate, Samuca Não, Samuca Não entra, Jair Ele vai bater agora, vai bater o gol Ah, Jair A bola não passa de meio Em campo, caralho Caralho Mas por isso O que é isso? O seu, não vai estar com ele Vamos botar um com ele aqui O meu, ó Tá lá, Jair Começa Vai, já vem Vai, vai, vai Traz, traz Traz Tá, bravo É, mané, isso É, mané É, garoto Vai pra lá dentro, Nilson Foi na área, viu Isso, viu Isso, viu Olha que balão Caralho Jogo bom, bom jogado Contra Registro, ficou um jogo Show de bola, e aí? Fala um pouquinho do jogo O jogo foi ótimo, né? Foi um adversário forte Mas conseguimos vencer mais uma Nossa, ele para a gente Jogou muito Jogou muito E o time lançou de pau Valeu, meu amigo Dimas, retornando aí O ritmo da bola, né? Hoje se fez uma Belíssima defesa, não chegou A vitória, mas o que vale é o grupo, né? Sim, graças a Deus Aí estamos voltando, né? Fiz uns tratamentos De dois anos e meio E a gente está retomando, né? Graças a Deus Hoje eu pude participar com minhas defesas Infelizmente a vitória não veio, mas foi bom Para mim, eu fico feliz pela minha volta Um abraço demais O Dimas com belas defesas, né? Foi um jogo complicado, né? Jogar aqui, nesse campo Que é um campo muito bom aqui na Barra do Azeite O nosso time veio desfocado mesmo E ser sentado sem banco não é fácil, né? Ainda mais dois se machucaram logo no início Exatamente Dois jogadores Mas isso não é desculpa Na verdade o time deles é superior Jogou melhor E mereceu vencer No ano passado a gente conseguiu ganhar deles aqui também, né? Certo E cada ano é uma história Dessa vez foi assim E a gente agora vai partir para a próxima partida Na Registro Para nos reabilitar desse mau resultado de hoje É, tem um jogo de volta, né? Tem Lá na cidade de Registro Exatamente No campo de Registro Então a gente vai estar acompanhando também Valeu Um abraço Valeu Obrigado Um jogão 2x0 Vi que no segundo tempo aí você Realmente A bola não chegou para você, né? Mas o time foi bem, né? O time foi bem, tranquilo O time está bem entrosadinho Bonitinho E Isso aí Desconsegado Jogado na moral Tá certo, meu garoto Um abraço Um abraço Tchau 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 Obrigado.